a nossa que cagada e aí gente tudo bem com vocês aqui quem fala é o curvo trazendo mais gameplay comentado e manos o vídeo de hoje vai ser um duelo tô aqui com meu mano aí crazy ele é de portugal então a conexão dele não vai estar tão boa assim mas a gente vai fazer um duelo de stealth é faquinha e tomahawk e vamos ver quem consegue sair melhor aí beleza então vamos lá gente a classe é essa aqui ó quem quiser copiar tem a faquinha e os tomahawk pá então é isso aí vamos lá o nosso mano eu tô tô pressentindo que não vai dar muito certo aqui nossa vamos ver em já tem uns caras ali ó e como é que eu faço para matar esse cara a nossa já tô zer barra dois aqui no bagulho e aos cara aqui não 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 vou me aqui o cara lá no canto não é possível mano nossa eu tô apanhando o zero barra três aqui e o jeito é ficar dentro dessa casa eu matei ninguém ainda o segundo e olha só velho ah se pega nossa que susto tô com medo aqui hein de onde que esses caras estão vindo ó já vi uma galera ali nossa que tomahawk bonito ó o outro ó o outro ai 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 meu deus que cara ruim chega deu dó ah que isso cara vacilei demais nossa acho que meu analógico tá meio bugado não tá correndo direito ó e olha isso e olha isso a nossa ele tá parando de correr do nada o mano se acertar esse tomahawk aqui e é não deu certo não ai 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 uhu batei mais um cara nossa ele tá ganhando hein nossa véi 3 kills tá com quanto? 4? 5 5? meu deus tô 5 barra 3 nossa meu controle tá bugadão meu deus vem aqui filhão não é possível cara não é possível vou até ligar no cabo esse trem e toma toma ó o outro ali e toma você também dá meu tomahawk aqui de boas ó o tacar que ele está olha o mano aqui ah tá escondido né ah ah que barra assim nooo muito bom ficar visível ó tô melhorando aqui no negócio hein um monte de cara nossa tem um monte de cara de lá mas é muito é ai ai corre 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 não acha que ele morreu? ele tava bem aqui ó vou ter que flanquear vou flanquear aqui nossa meu personagem não corre mano olha isso tem que ficar apertando toda hora nem tá bugado não tá mal tá piorando nossa que cagada nossa acertei um tomahawk muito longe olha que que é isso cara o cara tá com o tomahawk em mim também vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui não é possível mano eu tô perseguindo o cara tem meia hora agora eu matei que isso eu tô destruindo vou lançar scare package aqui nossa cara ó virei o jogo hein ai que piorar é de barra vamos ver se eu opa ó o Cerberus peguei Cerberus vamos dar uma volta aqui o lance é você não correr pelo meio se você correr pelo meio aí já era vamos ver se tem alguém aqui lá embaixo ó nossa meu Deus meu controle tá travando não é possível nossa como é que eu errei isso mano não tem condição nossa não tem condição 12 barra isso aqui olha que que é isso cara o controle tá mexendo sozinho que isso ah não aí vamos correndo sem travar vamos sem travar cadê os cara que tava aqui ah aqui ó que isso agora eu vou morrer sem parar quer ver agora o trem ficou esquisito ah tô piorando ixi vai me acertar ai toma vixi tô com medo das costas aqui ó olha o cara mano olha o cara soltou uma centrigan aqui será que dá pra quebrar ela na faquinha não destruí ela na faquinha ai essa foi boa vamos dar a volta aqui pegar ó nossa se pega esse cara hein vamos ver coitado mano o cara é ruim com tudo ó já escapamos aqui do do rolling thunder só que vai ter um cara nossa mano eu vou eu vou pra deslizar aí o cara agacha toda vez aí nossa tá muito ruim ó o cara aqui valeu filhão ali eu sei que vai ter ó nossa como é que tinha ó ai 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 vamos no invisível vamos no invisível aí levamos um não 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 acabou então é isso aí gente se você gostou desse vídeo e é nóis mano valeu falou fui ó